Já falei da hipnose, a NDR, brain spot, a microfisioterapia, constelação familiar, o renascimento, crânio sacral. Existem várias metodologias que possibilitam ir aonde está esse processo. Às vezes, processo um pouco escondido, como hipnoterapia mesmo, que eu falei ali antes. Então, um processo que está um pouco escondido, mas que é possível agora trazer à toa naquela lembrança. Não trazer à toa naquela lembrança como uma raiva, como uma frustração. Não, agora meu pai me rejeitou. Meu pai, agora eu descobri que minha mãe não me aceitou direito. Não! É porque eu preciso entender que naquele momento eles não estavam bem. Eles tinham alguma frustração, eles tinham medos, eles tinham inseguranças, eles tinham dificuldades. E isso fazia com que eles, naquele momento, foram pegos de surpresa.